Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, vamos aprender alguns lugares em japonês. Ginkou, banco. Shiyakushou, prefeitura. Shiyakushou, prefeitura. Yakyoku, farmácia. Yubinkyoku, correio. Yubinkyoku, correio. Byouin, hospital. Byouin, hospital. Toire, banheiro. Toire, banheiro. Restaurãn, restaurante. Restaurãn, restaurante. Kisaten, cafeteria. Kisaten, cafeteria. Hoteru, hotel. Hoteru, hotel. Chikatetsu, metro. Chikatetsu, metro. Toshokan, biblioteca. Toshokan, biblioteca. Gakou, escola. Gakou, escola. Daigaku, universidade. Daigaku, universidade. Kouen, parque. Kouen, parque. Eki, estação de trem. Eki, estação de trem. Koukou, aeroporto. Koukou, aeroporto. Keisatsushou, delegacia. Shoppingu, shopping. Shoppingu, shopping. Eu espero que tenham gostado da aula de hoje. Deixem aqui embaixo nos comentários uma frase Substituindo o lugar em japonês Até a próxima!